A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, gente! Aqui é a Flora Purim. Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês do percussionista brasileiro Marco Bosco, que eu conheci no Japão, no Blue Note, há muitos anos atrás. O disco vai fazer 40 anos e eu tava lá. Quer dizer, ele veio pra Califórnia e eu gravei um tempo pro disco. E é um disco, um dos melhores discos do Bosco, acho que é o que mais vende dele e eles vão relançar agora em todas as plataformas e se chama Marco Bosco, 40 Anos e Manos. Então, não deixem de ouvir, porque tem muita coisa boa nesse disco e muitos músicos sensacionais. eu não vou poder nem dizer o nome de todo mundo, porque é muita gente, eu não vou me lembrar. Então, só digo pra vocês não percam Marco Bosco, 40 Anos e Manos. Tremendo disco! Música 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 Música